E aí, que esse pé pra mim ser o mais chave de São Paulo Em grande estilo eu cheguei pra ficar Já se espalhou a notícia, nave esportiva pra nós ilustrar Tô dançando todas na vila, Nissan GTR no assalto voou Voando mil e duzentas colina e fazendo assim ela se interessou, trucou Esse que tem a manilha apanhar que vai acompanhando o licor Vou deixando a noite mais quente, autoridade que manda os quilates A lua cheia é luz das correntes, tipo atacante que assina com base Joga bonito com 10 na camisa, aperto na blanca e cês são de fumaça E na fome do pedigripazinha vai, deixa aquelas gotas assim que vai Deixa a vida me levar, me leva que a rua é o nosso jardim O verde do dólar vem me saciar, é Deixa os graves bater, mas não pensou no que eles vão pensar Quem é de fora quer se envolver, quem é de dentro não tenta chegar Respeita que a prosperidade vem pra quem corre atrás Querer não é poder não, hein Nós planejou viajar, se jogar desde o princípio de patrão banho de mar Desvendando o paraíso, pra nós a vida sorriu Foi bem correspondida, já e é a mais de mil Casamante faz intriga Nós planejou viajar, se jogar desde o princípio de patrão banho de mar Desvendando o paraíso, pra nós a vida sorriu Foi bem correspondida, já e é a mais de mil E essa amante faz intriga Conhaque vai acompanhando o licor Vou deixando a noite mais quente Autoridade que manda os quilates A lua cheia é luz das correntes Tipo atacante que assina com base Joga bonito com 10 na camisa Perto na planta, cês são tipo mais E na fome do pedido e pazinha vai Deixa aquelas gotas assim que vai Deixa a vida me levar, me leva que a rua é o nosso jardim O verde do dólar vem me saciar, é Deixa os graves bater, mas não pensou no que eles vão pensar Quem é de fora quer se envolver, quem é de dentro luta pra chegar Respeita que a prosperidade vem pra quem corre atrás Nós planejou viajar, se jogar desde o princípio de patrão banho de mar Desvendando o paraíso, pra nós a vida sorriu Foi bem correspondida, já e é a mais de mil Casamante faz intriga Nós planejou viajar, se jogar desde o princípio de patrão banho de mar Desvendando o paraíso, pra nós a vida sorriu Foi bem correspondida, já e é a mais de mil E as amantes fazem intriga E aí, GSP, pra mim ser o mais chave de São Paulo Querer não é poder não, hein